Revira a volta Casares e Atlético, pode dar certo? Vamos falar também sobre declaração polêmica do volante Alan Esgalo atualmente no Flamengo e sobre o técnico Filipão. Palavras do técnico Filipão deixam torcedores preocupados. Quer saber todas essas notícias? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final, mas antes tem um recadinho importante para você. Vamos lá. Eu quero falar para você sobre a 1xBet, é uma empresa global bookmaker. Eles fornecem grandes ganhos, pagamento rápido e é o mais confiável. Você pode fazer apostas não só em esportes e também em jogos que estão acontecendo hoje. Para isso, inscreva-se no site, faça o depósito, use o meu código promocional 1xWeb e obtenha o dobro do valor do seu depósito, que pode chegar até R$ 1.500. Fez um depósito de R$ 50, automaticamente com o meu código ganha R$ 100. Link no primeiro comentado fixado. A casa com o melhor bônus, 1xBet. É isso aí, pessoal. 1xBet, o meu cupom, o código 1xWeb está lá. O link está lá também. Vai lá e ganha o dobro da sua aposta. Tá, pessoal? É garantido. Fez uma aposta de R$ 500, ganha mais R$ 500 na hora, no primeiro depósito. Então, pessoal, vamos já começar aí as notícias. Vamos falar sobre o volante Alan. Alan, primeiro, uma declaração polêmica do volante Alan Esgalo. Vamos ouvir. Como voltar a ter sintonia dentro e fora de campo? As relações entre os jogadores, a torcida, a gente vê que está tendo uma ruptura nisso. Como voltar a ter sintonia para o Flamengo voltar a ganhar e também a fazer gols? Dentro de campo é ganhar jogos e começar a jogar bem. Agora, fora de campo, é fazer churrasco, porque fora de campo é que sintonia que a gente tem. Claro que a gente tem que ter harmonia, mas... Viu aí, pessoal? Fora de campo, que sintonia que a gente... Ele já ia falar. Tem que ter. Dentro de campo, sim, mas fora tem que fazer churrasco. E que sintonia que a gente tem que ter? O Alan, me ajuda aí, cara. Essa é uma situação... Só para o torcedor ficar aqui mais tranquilo, porque até hoje, muitos torcedores choram a ida do Alan para o Flamengo. Mas um jogador igual esse, que fala que não tem que ter sintonia fora das quatro linhas, não merece estar no Atlético. O jogador também tem que ter sintonia. Olha, em 2021, em 2021, a gente via Hulk, Sasha, Natan, Arana, se encontrando, cada um indo na casa do outro, fazendo programações nas folgas juntos. Tem que ter sintonia, Alan. Não existe isso que você está falando, não. O Alan, infelizmente, foi para o Flamengo, até coincidência, ele foi para o Flamengo, e depois que ele foi para o Flamengo, começou a decadência do Flamengo. Muito obrigado, Alan, que você saiu do Atlético, foi para o Flamengo, está fazendo o torcedor do Flamengo passar raiva lá agora. Mas a gente não precisa de jogador que pensa só dentro das quatro linhas, não pensa fora também, num bom relacionamento com os colegas, num bom relacionamento no elenco. Então a gente não precisa disso. Vamos partir para a próxima notícia. Vamos falar sobre o técnico Luiz Felipe Scolari. Mas antes, tenho um outro recadinho para você, e pedi você também para deixar um like e se inscrever aqui no canal Webcam. Vamos lá. Antes de continuar esse vídeo, eu quero dizer para você que está querendo comprar uma camisa do Galo, da Seleção Argentina, Seleção Brasileira, PSG, Barcelona, qualquer clube do mundo, por apenas R$ 139,90. Camisa de ótima qualidade, olha isso aqui, camisa de qualidade, símbolo bordado, tecido excelente. E ela chega na sua casa desse jeito, é garantido, pessoal, comprou. Isso aí, pessoal, é garantido, comprou, chegou o Manto Futebol Clube, o contato do Manto Futebol Clube vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e compra. Camisa de ótima qualidade, apenas R$ 139,90. Vamos agora emendar já na nossa próxima notícia sobre o técnico Felipão, uma declaração que deixou muito torcedor preocupado. Vamos ver o que o técnico Felipão disse. Eu quero só dizer a vocês que estou dando as respostas bem normalmente, porque eu nem viria na coletiva, porque está existindo um problema aí, que algumas respostas minhas estão sendo invariavelmente discutidas por Supremo, por isso, por aquilo, e eu não quero mais falar sobre, não quero mais falar e nem falei absolutamente nada. E, às vezes, uma resposta para vocês bem menor não é porque vocês não mereçam, é porque é uma fase difícil que a gente tem que enfrentar. Boa tarde. É isso aí, né, pessoal. O Felipão disse, né, eu não falo mais nada, boca quieta. Ele também disse isso em outro momento da coletiva. Eu praticamente sou tratado, sou taxado de bandido. Não dá. Eu vou ser julgado de novo. Se eu falar qualquer coisa, sabe, né, democracia é o Brasil. Mas não é mais democracia expressar uma opinião. Parece que estou falando mal de todo mundo. Vale mais a pena ficar calado, segundo o técnico Felipão, né, que está sendo aí, infelizmente, qualquer coisa que ele fale, o STJD, o Supremo que ele quis dizer aí, é o STJD, né, pode julgar ele e aumentar mais ainda a pena do técnico Felipão pelo Atlético, infelizmente. Não pode falar nada. Outros técnicos, outros jogadores e outros clubes podem falar. Felipão, Hulk, qualquer outra pessoa vai falar, é punido por nada. Felipão foi suspenso há alguns jogos atrás aí e a gente viu na TV isso. Ele não falou nada demais, o juizão foi lá e expulsou ele e fez ele ficar fora aí. Do banco de reservas em uma ou duas partidas, né, então, infelizmente, ele não pode falar nada. Então, ele está certo de não entrar em assuntos polêmicos, principalmente com arbitragem, com o CBF, não tem que entrar nisso para evitar qualquer polêmica. Está sendo inteligente o Felipão e está, né, quando a gente tem que cobrar, tem que cobrar, mas quando é para falar bem, tem que falar bem também. O Atlético agora, três jogos sem perder, né, o empate contra o Palmeiras, infelizmente, eliminado, mas empatou e vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão. Vamos buscar aí o G4, né, o Atlético está a quatro, cinco pontinhos aí da zona de classificação, quatro pontos, né, da Copa Libertadores. Vamos agora já para a última notícia, que é sobre Cazares. Mas antes, eu quero pedir você para deixar um like e se inscrever no canal Webcam. Bora lá. É, pessoal, a última notícia é sobre Juan Cazares. Vai deixando o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações. Juan Cazares, meia equatoriano, cara de muita qualidade, né, nos últimos dias aí, passou a notícia aí, né, falaram. Fica até difícil falar quem falou primeiro, né, que todo mundo está dando notícia em primeira mão. Está até difícil falar quem trouxe essa notícia primeiro, né. Mas saiu uma notícia aí sobre o Cazares, que ele foi descartado, foi oferecido ao Atlético, foi descartado. E eu conversando com uma pessoa muito influente no clube, né, não posso falar o nome dela aqui para não atrapalhar também ela no clube. Eu perguntei sobre a veracidade dessa situação, se o Cazares foi realmente oferecido ao Atlético ou não. Ele disse, foi sim, Mauro, o Cazares foi oferecido ao Atlético. Aí eu disse, foi descartado realmente? Ele disse, neste momento foi descartado. Eu disse, se você diz que neste momento foi descartado, há uma possibilidade futura, de repente em 2024, retomar algum tipo de conversa? Ele disse, sim, nesse momento o Atlético não vai conversar e negociar com nenhum jogador. O Atlético está focado, está focado em se classificar para Libertadores na próxima temporada. O foco do Atlético é esse, é se classificar para a próxima temporada. Não deve vir nenhum jogador esse ano. Mas há sim uma possibilidade de retomada em uma conversa, em uma negociação com Cazares na próxima temporada. Neste momento, ele não, o Atlético não quis negociar com o jogador. Mas futuramente, em 2024 ou no final de 2023, quando começarem sim, acabar o Brasileirão e começarem sim as negociações por contratações, há uma possibilidade sim do Cazares negociar com o Atlético novamente para a próxima temporada. Essa é a situação, pessoal. Você concorda com isso? Queria ver realmente o Cazares no Atlético na próxima temporada? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final.